Música Quadrilha que assaltava casos foi presa pela polícia nesta sexta-feira, 31 de dezembro. Eduardo Vaz, conhecido como Truta, Vanderlei de Azevedo, Anderson Magalhães e Daniel da Silva foram presos em flagrante imposto de gasolina, logo depois de terem assaltado uma residência no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus, na madrugada desta sexta. Eduardo e Vanderlei tem passagem pela polícia. A quadrilha foi apresentada pela Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações. O delegado Orlando Amaral explicou como ocorreu a operação. A gente já vinha investigando o roubo que aconteceu anteriormente na casa de uma juíza, a juíza da comarca de Iranduba. Por conta disso, faltava apenas um elemento a ser preso no caso da juíza. Ontem, no decorrer das investigações, nós descobrimos que esse elemento havia se encontrado com outros elementos nesse posto de gasolina ali na entrada do Manoa, onde eles deixaram um gol, enquanto saíram no Siena e foram para algum ponto da cidade, provavelmente para praticar algum assalto. No momento que eles chegaram no posto de gasolina, nossas equipes já estavam posicionadas, e aí nós fizemos a abordagem. Eles serão encaminhados ainda nesta sexta-feira para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.